Biologia de Quironômide A família Quironômide pertence à ordem Díptera, da classe Insecta. Essa ordem contém a maioria dos insetos que têm apenas um par de asas, como as moscas, carapanãs e mutucas. Pela sua aparência delgada, são confundidos com carapanãs que transmitem doenças como a dengue e a malária. No entanto, as fêmeas de Quironômide não picam o homem. Os Quironômide passam por quatro fases durante o seu ciclo de vida. Ovo, larva, pulpa e adulto, sendo, portanto, classificados como holometábulos. A maioria dos representantes desta família são aquáticos, pois durante suas fases jovens se desenvolvem dentro da água. Algumas espécies de Quironômide desenvolvem-se completamente no ambiente terrestre. Suas larvas podem viver em músculos que crescem sobre cascas de árvores e rochas, ou no solo, em locais úmidos. Os adultos são terrestres. A fase larval é a mais longa, podendo durar algumas semanas ou raramente anos. Os adultos vivem um curto período de tempo, às vezes por dias ou até horas, tempo suficiente apenas para a reprodução. As fases jovens podem viver em diferentes condições ambientais, tanto naturais quanto modificadas pelo homem. São encontrados em lagos, igarapés, rios e recipientes que acumulam água, como bromélia e até mesmo em ambiente de água salgada. Algumas espécies de Quironômide conseguem sobreviver em ambientes poluídos, com baixa oxigenação na água. Isso só é possível porque essas espécies possuem hemoglobina em seu sangue, que auxilia na captura do oxigênio disponível na água. A presença da hemoglobina é facilmente reconhecida nesse grupo. É essa molécula que confere a cor avermelhada dos corpos das larvas. As larvas, dependendo do grupo, podem alimentar-se de matéria orgânica, tanto do sedimento como fragmentando folhas, frutos e troncos, ou alimentando-se de outros pequenos organismos. As pulpas não se alimentam. Nesse estágio, ocorrem grandes transformações para que o imaturo se torne um adulto. As larvas e as pulpas servem como alimento para outros invertebrados aquáticos e vertebrados, como peixes e aves. O ciclo de vida de muitos quironômides inicia-se com o enxamehamento. Após o enxamehamento, ocorre o acasalamento, que dura alguns segundos. No momento da ovoposição, as fêmeas do gênero quirônomos permanecem paradas com a parte final do abdômen voltado para a superfície d'água. As massas de ovos são escuras, pois os ovos estão todos juntos, protegidos em uma massa gelatinosa. Ao entrar em contato com a água, a massa gelatinosa começa a se expandir e tornar-se transparente. Essas massas de ovos podem ser encontradas aderidas às folhas, troncos e galhos das plantas que ficam caídas dentro dos igarapés não impactados ou sobre diversos outros materiais encontrados em igarapés impactados, como pneus e sacos plásticos. A fase de ovo dura de dois dias até semanas, dependendo da espécie e das condições ambientais. Após a eclosão, as larvas permanecem por quase 12 horas dentro da massa gelatinosa, alimentando-se dela. Depois, saem da massa e ganham o ambiente aquático, onde passam a se alimentar de material do sedimento. Ao eclodirem, as larvas são esbranquiçadas, podendo mudar de coloração durante o seu desenvolvimento. Larvas de algumas espécies de cronômede constroem casulos em formas de tubos no sedimento do ambiente, logo que saem dos ovos. Elas permanecem no interior dessas estruturas até se transformarem em pupas. No entanto, podem sair desse abrigo para se alimentar. Antes da emergência do adulto, a pupa sai do abrigo e permanece sobre o sedimento. Para emergir, a pupa nada até a superfície da água e impulsiona-se para fora da exúvia através de contrações musculares, ficando apoiada pelo abdome, até se posicionar em cima da água e levanta-voo. Os adultos recém-emergidos irão viver na floresta próximo ao Igarapé, sobre a vegetação ripária ou marginal. A vegetação marginal é muito importante para os insetos aquáticos, uma vez que é nela que esses animais encontram abrigo, alimento, local para acasalamento e ovoposição. Os insetos aquáticos, tanto quanto seus adultos terrestres, representam importante fonte de alimento para outros animais, compondo a teia alimentar aquática de rios, lagos e igarapés. Dessa forma, a manutenção e preservação dessa vegetação é essencial para a manutenção da biodiversidade do ambiente aquático e da própria água, um recurso natural essencial para a vida de qualquer ser na Terra. Legenda Adriana Zanotto